Ah, como é bom, sentir a doce paz e o amor que soava me leva a sofrer Ei, você chegou, qual ladrão me enfrentou e voltou para si o meu coração? Ei, você chegou, qual ladrão me enfrentou? E roubou para si o meu coração? Ei, você chegou, qual ladrão me enfrentou e roubou para si o meu coração? Ei, você chegou, qual ladrão me enfrentou e roubou para si o meu coração? Ei, você chegou, qual ladrão me enfrentou e roubou para si o meu coração? Ei, você chegou, qual ladrão me enfrentou e roubou para si o meu coração? Ei, você chegou, qual ladrão me enfrentou e roubou para si o meu coração? Ei, você chegou, qual ladrão me enfrentou e roubou para si o meu coração? Ei, você chegou, qual ladrão me enfrentou e roubou para si o meu coração?